Bom dia a todos. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff tem agenda na cidade de São Paulo. Às 10h15 da manhã, ela se reúne com catadores de materiais recicláveis e também pessoas em situação de rua pelo Natal Solidário, realizado no Centro de Exposições do IMB. A presidenta retorna à Brasília no início da tarde e, às 5h, ela se reúne aqui no Palácio do Planalto com o vice-presidente das organizações Globo, João Roberto Marinho. Daniela Almeida, direto do Planalto.